Hoje, quarta-feira, é dia de conferir por aqui as nossas vagas de emprego, cursos de capacitação, no nosso quadro Mural de Oportunidades. Tem vaga para instrutor em metal mecânica no Senai de Catalão. As inscrições vão até amanhã pelo site que aparece aí na tela. E no SESI de Aparecida de Goiânia, a oportunidade é para professor de inglês, para atuar no ensino fundamental. Para se inscrever, o site é o mesmo que está aí no vídeo. Mas corre que é só até amanhã. E olha só as oportunidades para quem quer se capacitar. Entre os cursos de graça, 100% online, tem de auxiliar de eletrônica e desenho arquitetônico. Tem também capacitação em técnicas de vendas e didática básica para docentes. Mas esses cursos são pagos. Para mais informações, acesse o site senaigoias.com.br barra EAD Cursos.